Boa tarde, galerinha. Tudo beleza? Aqui quem fala é o Regz, mano. E vou aqui trazendo um vídeo que é até interessante pro canal, né? Lembra que eu fiz um vídeo meio interessantezinho, né? Que é o Resident Evil 4, mas olha só. Só se liga uma coisa aqui, até legal. Isso mesmo, tô usando o Trainer do Resident Evil 4. É uma coisa bem interessante, né? Pra você explorar o local. Eu vou deixar o canal aí na descrição de onde eu tirar essa ideia desse vídeo, usar esse Trainer e sei lá mais o que. Quem precisar de ajuda também pra instalar aí, tá? É só contar comigo, só pedir aí no comentário que eu faço um vídeo aí só pra isso, né? Bom, aqui... Então, o que que eu vou fazer nesse vídeo? Vou mostrar algumas funcionalidades interessantes, né? Algumas localizações no mapa. Como eu tô jogando o controle, às vezes fica mais difícil um pouquinho pra mim. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo... Se eu consigo atravessar, consigo. Consiga atravessar o caminhão. Consiga atirar... Atirar, eu acho que dá... Deixa eu ver. Inclusive, ó. Deixa eu... Eu vou colocar aqui na... Vou colocar munição infinita aqui, ó. Quer ver? Cadê munição infinita? Nossa, cadê munição infinita, mano? Aqui, Infinity Amol. E também... É. Cadê? Aqui. Infinity Amol, eu posso atirar quanto eu quiser. Também ia mudar de arma, não acho tão interessante, não. Então, já vamos começar a explorar essa primeira parte aqui, ó. Talvez eu tava pensando em trazer uma série usando o trainer, né? Usando o trainer até chegar no final do game. Mas não focando mesmo em chegar no final do game, né? Olha. Olha que legal. Aqui é o que tem, né? Na parte de trás aqui do jogo, né? Aqui não tem nada, basicamente. É só... Só isso aqui, né? E daqui é porque mesmo o pessoal não é pra chegar aqui. Aí eles fazem isso daqui mesmo. Olha. Não tem colisão. Aqui não tem colisão mesmo. Entendeu? Mas tá. Se eu passar aqui, ó. Se eu passar na ponte aqui, mesmo que eu venho desse lado. Olha só o que acontece. Ali eles... Basta esse riozinho que tem embaixo. Olha só o que acontece, ó. O cara aí vai me reclamar. E vou brotar lá na frente de novo. Então, é isso. É isso que acontece, ó. Eu só queria aprender uma coisa também nesse trainer, cara. Deixa eu ver se eu consigo usar o mouse aqui mesmo. Mouse e teclado. Vai. Eu acho que não vai ser tão difícil, não. Espaça, faquinha. Que shift e corre. Acho que não vai ser tão difícil, não, cara. Aqui. É. IME Mapa. E verdade, eu sei. Não sei. Tá apertando em tudo aqui. Mas eu realmente não sei. Mas eu acho que eu não vou usar nem de abrir o inventário, cara. Né. Isso eu já tinha que ter procurado antes do vídeo, né. Depois que eu percebi que ficou péssimo aqui. Jogar com... Jogar sem um negócio, né. Jogar com o controle usando o trainer. Eu gosto de jogar no controle sem o trainer. Ah, nossa. Eu cliquei no botão e não... Cliquei no botão e não apareceu o inventário. Mas tá. Eu tô usando aqui agora o teclado. E eu mirando o mouse. Não é... O mouse não é muito bom. Ah, aqui não. Sabe as colis... Eu já tive as colisões? Não. Olha, ó. Se eu clicar em T aqui, eu desativo... Vou ativar e desativar as colisões. Aqui, nada... Nada demais. Eu vou até mostrar o trainer aqui pra você, ó. Deixa eu... Aqui... Eu vou abrir o trainer aqui pra... Eu vou mostrar o trainer aqui pra vocês, ó. Vou mudar pra tela dele aqui. Ah... Tá, cadê? Eu acho que não vai mostrar muito bem. É melhor deixar no... Resident Evil 4 aqui mesmo. Vai. Ah... Vou fazer um vídeo mostrando... A página do trainer mesmo. Então, bora lá, né? Matar aquele bicho lá. Aquele bicho nojento. E eu tô usando... Um poder também que chama, tipo... É tipo... Adiciona poder nos seus ataques... Nos seus ataques de perto. Tipo, chutes, por exemplo. Aumenta o poder, tipo assim. Deixa todos os ataques que são em crítico. Tá, eu queria passar esse... Esse videozinho... A essa. Aqui, ó. Eu vou congelar a vida, né? Porque eu não quero morrer. Eu vou colocar aqui a sua... ál Sevilla. Mas... Kobus... Um forrester! Aqui, eu não sei pra quem é que eu vou pegar, mas... E aí 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 Matou os dois Esses três primeiros aqui também é bem fácil né Não tem muita vida E depois eu salvo ali Ou já salvo não sei Eu não vou salvar, eu não preciso pegar pegando item Também eu não vou salvar agora Ahn Eu desativei a colisão, eu desativei Aqui também não vai ter muita coisa assim interessante né Mas eu creio que não Vou só dar uma olhadinha pra ver aqui Só tem um mato mesmo ó Ali Essa textura aqui é tipo Uma parede mesmo, tá ligado E isso tudo que a gente vê aqui Eu achei massa, eu fui pra né Como posso dizer Pra deixar o jogo mais leve né cara Deixa eu ver o cachorro aqui que eu não posso deixar Não posso deixar de salvar ele É hacker de jogo pra não salvar ele Ahn, vamos lá então Com ervinho ali, não vou pegar Eu só queria cara, saber como Eu vou procurar saber como Eu aumento tipo 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 A posição do Leon Entendeu? Ah, parece que tem como Aumentar o tamanho Bora ver ó 150 Save check, save check Bora ver aqui Eu não percebi aumento Um forasteiro Aí está o cachorro aqui Eu acho que eu tenho que recarrer Download retro for Aí acho que Ahn Vamos ver aqui Eu acho que agora deve mudar Oxi Beleza né mano Não salvei Mas aqui é de boa É só Alguém aqui começar de novo Já estava no Resistível É só pular o vídeo e pronto E pro Agulha Tá cara Não estou conseguindo aumentar o tamanho do Leon Mas Também antes Vocês já imaginariam Como é que seria né Ahn Cadê? Não Eu não quero Eu não quero Eu quero usar É o Calma aí Calma aí Vou usar o trem né mano Não estou conseguindo usar Ah deixa não tem problema não Ah então né Eu não quero passar ali Será que Se eu não matar os bichos que vão estar aqui Será que vai estar tudo no mal lá pra frente? E geralmente no Resident Evil 4 tem uma coisa que Tipo se você não fez o que precisava fazer ali Vai ficando tipo bugado lá pra frente Parece que não né Só estou percebendo a diferença que está demorando Ele realizar ali ó Ah é só que interessante Não apareceu Não apareceu Não apareceu aquelas cordinhas que fica aqui né De armadilha Vou passar no meio também ó Os zumbis que estavam aqui e nenhum está vindo né Interessante isso né É como eu disse né Se você não fez a Se você não fez o que precisar fazer Alguma coisa vai dar de errado lá na frente né Então é aqui ó Nem os que fica ali em cima apareceu cara Sabe como a presa na vida deve aparecer quando usar a ponta Também não deve aparecer né mano Nossa interessante cara É É muita coisa assim na hora Aí ó Tá vendo? Agora Acho que se eu voltar o caminho de novo Bora ver É É Então é Encryório Que o jogo de cine jogar depois que você mata Quatro Mais de quatro zumbis Faz uma Porrada toda lá né Aí que o jogo de cine jogar depois Isso que eu achei mais incrível né mano Tá os zumbis ainda não apareceram Por aqui não deve ter nada né Deixa eu ativar aqui Não deve ter nada Então bora lá caraca aí tá é outro o negócio que não treine o problema é que eu não tô conseguindo fazer o seguinte é que agora sim não acho que o volume estava baixa velho é que é que ó vou ficar vou deixar o vídeo é invencível quer dizer money vou colocar o máximo que nem é tá depois se eu quiser o que eu o negócio lá é como é que fala mesmo a data nova viagem aqui hoje mudar minha arma que também para o amor de deus com o que que o que aquela mona mesmo estou achando aqui aí rpl na prl 412 se ficou com a prl não não ficou com a prl mas o dinheiro ficou pelo menos isso só ativar o modo vencível é só que que legal como é que fica e não me ataque legal isso tudo isso tudo aí cara que eu vou vocês aprendi no canal aí que eu vou deixar o nome aí do canal aí se eu esquecer eu deixo nos comentários antes que já vem gente falar que eu tô copiando o canal e aí e aí e aí e aí e só queria saber cara como o trote de para cima quando o ático aumento como o movimento do rio e aí 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 vocês viram se vocês verão coisa ó o e vocês verem aqui né ó aqueles ficam foram Não, não, não! Por favor, eu vou deixar o mal. O que eu quero fazer? Para favor, eu quero começar a correr o riso com você. E você vai pôr a fruta nessa parte de baixo. Vou pôr para o seu vento. Vou pôr para o seu vento. Eu vou pôr para o seu vento. Quer que eu não tenha um vento? o que é isso que tem aqui na na vila E se atravessar a igreja Olha como é por dentro da igreja também, cara Eu precisava até de um arrinho melhor, mano Deixa eu ver aqui no trainer, se não Aqui, ó Inventário Trainer Difícil, é que eu não vou saber P.R.E. É alguma coisa assim, pelo menos P.R.E.L. Não estou achando a P.R.E.L. Aqui, hein Vai, é que não é R.P.R.E.L., alguma coisa assim Tá, eu não estou achando Eu não sei por que eu não estou achando Mas eu não estou achando Por incrível que pareça. Eu tenho a sua imediência! Eu tenho o seuó hasard que você está fazendo... Eu tenho o seu охoteio. Eu tenho o seu pé na sua imediência. Eu tenho o seu apelido. Nãoinge muito tempo em DM. Você tem o seu espírito! Apenas o seu espírito está até far versem-se. Não, não é não. Você pode saber o nosso espírito. Eu tenho a sua imediência. Eu estou tocando o seu espírito. Você já está ao seu espírito. Você é um espírito. Você tem que defender Percy! Eu não vou saber pôr lá dentro da igreja, que eu tenho que saber, que eu tenho que ficar dentro da igreja, cara, né, já. Eu não vou saber. E raiva, hein, cara. Agora, Grave VR, ah, sabe quem é aqui? Bora ver. Se eles save, né, e bora lá agora, cadeia resistível, tem que dar um retro com a checkpoint, aí eu vou nascer lá. Mano, por incrível que pareça, o jogo fechou. Mas então eu vou terminando o vídeo por aqui, certo, porque eu não entendi o porquê o jogo fechou dessa forma. Mas obrigado aí por ter assistido, né, siga meu canal e vou fazer outro vídeo desse aí, talvez hoje ainda, né. E valeu, mano. Fui.